Oi seus lindos e lindas, bem-vindos de volta ao canal e no vídeo de hoje ele vai ser bem rapidinho dando três dicas de balmes labiais e hidratantes labiais que eu mais amo. Antes de começar o vídeo não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dá um like se você gosta desse tipo de conteúdo e comentar aqui embaixo qual é o hidratante labial que você mais ama. E também não esquece de me seguir no meu Instagram que vai estar aqui na tela passando pra vocês em algum dos lados. Por lá a gente tem um contato muito mais próximo e a gente conversa muito sobre dia a dia, sobre rotina, sobre beleza, maquiagem, enfim, todo desse universo que a gente mais ama. E é isso então, agora vamos lá pro vídeo. Uma das pomadas que eu não vejo muita gente falando e que eu acho super hidratante, é uma das que eu mais gosto, é a pomada Aquapor da Eucerin. Ela é uma pomada reparadora, ela diz que acelera a regeneração dos lábios, ela é transparentezinha, é uma pomada então tem uma textura um pouco mais grossa, super hidrata os lábios. Se você tem os lábios super ressecados, não gosta de ter cor, né, de passar produtos com cor nos lábios, ou antes de dormir quer uma coisa mais potente, vai viajar pra um lugar super frio, essa pomada aqui é muito legal da Eucerin, chama Aquapor. Ela dá um boost quando seus lábios estão super ressecados assim, e daí você acorda no outro dia já, parece que sua boca é outra, sabe? Então eu gosto muito de usar ela antes de dormir, eu deixo aqui do lado da minha cama, passo uma camada mais grossinha nos lábios e pronto, no outro dia minha boca já acorda outra. O segundo hidratante que eu não podia deixar de citar aqui pra vocês, que é o meu favorito da vida assim, porque eu acho ele super versátil, dá pra usar o dia inteiro, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, eu já cheguei a usar até como batom, é o hidratante labial da Nivea. Esses daqui que tem corzinha, esse daqui meu é na fragrância, no gostinho, né, de cereja, e eu já usei o de morango, já usei o de amora, já usei vários outros, se não todos. E o que eu mais gosto dele é que ele hidrata os lábios e ao mesmo tempo ele deixa uma corzinha legal, vende em farmácia, vende em tudo quanto é lugar esse hidratante aqui, até mesmo no mercado. E eu uso muito, eu acordo, lavo meu rosto, passo um protetor solar e só aplico ele e pronto, a boca fica outra, fica super hidratada e ao mesmo tempo com uma corzinha vermelhinha de saúde muito bonita. E o último, mas que é uma paixão antiga minha, é o Carmex, tá? Carmex mesmo só vende fora do Brasil, você consegue comprar em lojas pela internet, né, essas lojinhas de importados, mas aqui no Brasil tem o Carmed. Eu nunca usei o Carmed, então eu vou falar do Carmex, tá, pra vocês. Tem várias versões, esse daqui é um tubinho mesmo, que você aplica nos lábios, né, é bem mais fácil, você só aperta aqui embaixo, e tem aquele de stick, que é como se fosse esse daqui da Nivea, que também tem na versão do Carmex. Ele não chega a ser tão grosso quanto a pomada aquapor da Eucerin, mas ele já é mais grossinho também, pra passar antes de você ir dormir, ou se você não gosta, né, que tenha cor, assim, nos lábios durante o dia. Eu acho ele mais versátil do que o aquapor, tá, ele é menos potente, mas eu acho ele muito legal pra você deixar na bolsa e ir aplicando durante o dia, quando tá frio. Se você for pra uma viagem, assim, e você quer uma coisa, assim, mais rápida, né, que não vai ficar grudando muito seus lábios, diferente do aquapor, que ele é bem grossinho, esse daqui é muito legal por causa disso. Ele é tão regenerador que você encontra ele até em sessões de medicamento nos Estados Unidos, sabe? Então, quando eu fui comprar, eu até trouxe um estoquinho disso aqui pra mim, então eu tenho vários guardados. Ele dá até mesmo um efeito analgésico na boca, sabe? Ele fica meio fresquinho, meio refrescante, e eu tô lendo aqui porque justamente tem analgésico na fórmula dele. Então, ele é super hidratante, potente, pra você passar assim e retocando durante o dia e deixar sua boca bem com um ar de saúde e bem sem pelinhas, assim, sabe? Que às vezes a gente acaba cutucando durante o dia, e isso é péssimo também, porque acaba machucando. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse top 3 hidratantes labiais favoritos. Se você quer que eu mostre mais 3 produtos favoritos, comenta aqui qual é a categoria que você quer ver aqui no canal. Não esquece de me seguir no meu Instagram, que vai estar passando aqui na tela pra vocês, e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos também. É isso, então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!